Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é baró de papai Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Uma sozinha desse jeito, vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Música 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 Música